Olá pessoas maravilhosas, eu me chamo Caroline Delfino e sou a criadora do canal Narcisista Sem a Máscara. Sejam muito bem-vindos e hoje no vídeo eu vou falar sobre, epa, o Narcisista já está com outra. Portanto, não percam esse vídeo, assistam até o final para saberem um pouco mais sobre esse assunto que interessa a muitas vítimas e a muitos sobreviventes também. Bom, como já citei em vídeos anteriores, o Narcisista é extremamente promíscuo. A vítima que pensa que ele está com ela e ele é fiel é porque ela ainda não descobriu as traições. Muitas das vezes quando o Narcisista faz o descarte é porque ele já tem uma nova vítima engatilhada. Então, quando ele dispensa a vítima atual é porque ele já está com uma outra vítima ou dentro de um relacionamento extraconjugal ou então ele já está de olho investindo em uma nova vítima. Então, numa das formas cruéis de descarte, o que que acontece? Ele não encerra com a vítima atual e um belo dia ela pega, ele faz aquele tratamento de silêncio, ela pega, entra nas redes sociais e descobre que o Narcisista está com uma outra pessoa, sendo que ele nem encerrou o relacionamento com ela. Isso é terrível. É de derrubar uma pessoa do trigésimo andar. E o Narcisista, como ele gosta de causar sofrimento e traumatizar os outros, ele é especialista em fazer essa coisa muito ruim com as vítimas. Então, o que que acontece? Muitas vítimas me perguntam, Carol, e agora? Ele está com outra? Mas será, Carol, que o problema era eu? Será que essa outra? Eu estou vendo que ele está tratando bem, faz declaração de amor, amor, ele dá presentes para ela, posta várias fotos, já pediu em casamento, está até com o casamento marcado. Será que que essa vítima tem de diferente de mim? Será que o problema era eu dentro dessa história? E essa vítima, ela é muito melhor do que eu? O que que acontece, Carol, nesse caso? Primeiramente, vocês têm que colocar na cabeça de vocês, pessoas maravilhosas, que essas pessoas têm um transtorno mental, elas têm um modus operantes. Se vocês forem investigar o histórico dessas pessoas, o passado dessas pessoas, vocês vão chegar a um resultado de que essa pessoa Narcisista sempre fez isso com todas as vítimas. Então, se você for investigar o histórico do Narcisista, você vai encontrar uma ex-esposa que foi abandonada, uma ex-namorada que foi traída, uma outra ex-namorada que foi espancada, uma outra ex-namorada que foi roubada. Então, você vai chegar ali no histórico e vai falar, meu Deus do céu, essa pessoa deixa um rastro de destruição por onde passa, que foi o que ele fez com você. Então, essa nova vítima é uma vítima. Ele vai fazer aquela parte de idealização, ele vai fazer toda aquela pompa de que está apaixonado, de que ela é a pessoa perfeita, a alma gêmea dela, ao qual vai deixar você como vítima anterior e outras vítimas anteriores muito arrasadas, se sentindo culpadas, como se o problema estivesse em vocês, até a hora que essa vítima der o que ele quer, ou então, perder a graça para ele. E aí, ele vai começar a fazer a desvalorização igual ele fez com vocês. Então, não caiam nessa ilusão. O Narcisista, ele é exagerado. Ele gosta de mostrar, principalmente nas redes sociais, que ele está muito bem. que agora ele está feliz, que o problema era você. Ele gosta de dar esse nó na cabeça da vítima, mas isso tudo é mentira. É, mais uma vez, ele com o personagem, trazendo outra pessoa para a rede dele. Então, primeiramente, descobriu que o Narcisista está com uma outra pessoa, não vá atrás, tirar satisfação. Ele vai aproveitar para te humilhar, para esfregar a nova vítima na sua cara, dizer o quanto ela é melhor do que você em tudo. E ainda, vai usar você para a triangulação, dizendo o quanto você está no pé dele, enchendo a paciência. Então, não dê esse gostinho para o Narcisista, não vá atrás, tirar satisfação. Ele já mostrou durante todo o relacionamento quem ele é, e no final não podia ser diferente. Segundo ponto, bloqueie e exclua o Narcisista de todas as redes sociais, para você não ficar vendo esse show de horrores. Esse show de mentiras. Porque, mesmo sabendo que é um show de mentiras, isso vai te deixar muito mal. Então, não veja mais nada. Bloqueia, exclua e bloqueie de tudo. Troque o chip do celular. Faça o que tiver que fazer para que você e o Narcisista não tenham mais contato. Procure uma terapia, um tratamento, foque em outras coisas para que você possa superar o abuso. O terceiro ponto, não vá atrás da vítima nova, pelo amor de Deus. É o que eu mais vejo gente falhando. Ah, eu vou contar para a vítima nova quem ele é, o estrupício que ele é, o monstro que ele é, o ser das trevas que ele é. Não adianta, essa vítima, ela está como você estava no início. Talvez até algumas pessoas tentaram te alertar e você também não acreditou. Então, essa vítima não vai acreditar em você. A possibilidade dessa vítima acreditar em você é de 1%. Então, não perca seu tempo. Além de você gerar a fúria do Narcisista, e aí você não sabe o que ele pode fazer para te contra-atacar. O que vai te deixar ainda mais arrasada. Então, infelizmente, não tem o que ser feito. É entregar nas mãos de Deus, do universo, e que Deus proteja essa vítima porque ela vai precisar. Então, não faça nada. Nada, nada, nada. Vá cuidar da sua vida. Essa vítima já está enfeitiçada, já está hipnotizada, já caiu no conto do vigário. Então, ela não vai querer abrir mão do presente de Deus porque você está indo lá falar alguma coisa para ela. Ela não vai abrir mão. Pelo contrário, ela vai pensar que você está despeitado, que você está despeitada, que você quer acabar com o romance dela ou prejudicar o príncipe encantado ou a princesa que está do lado da vítima. Então, não faça isso. Não se rebaixe ainda mais. Não se permita passar por mais essa humilhação. Não dê esse gostinho para o narcisista. Infelizmente, tem coisas que a gente não tem como interferir. Infelizmente, não. Bom, o terceiro ponto eu coloquei aqui, tá? E ainda tem também o quarto ponto. Se afaste dos macacos voadores. O que eu vejo de vítima que chega para mim chorando. E dizendo, olha, eu vi o tio do narcisista, o vizinho do narcisista, o amigo do narcisista, o colega de trabalho do narcisista, a cozinheira do narcisista, a passadeira do narcisista, sabe, o leiteiro que entrega leite lá na porta da casa do narcisista. E ele disse que o narcisista estava feliz com outra pessoa e que os dois estavam cheios de amores. Parem agora com isso. Anulem os macacos voadores, porque sempre vai chegar informações que vocês não vão gostar de ouvir. que vai fazer com que vocês sofram ainda mais. Então, parem agora tudo. Parem, exclua, bloqueie os macacos voadores. E caso você dedicara com o macaco voador na rua e não queira ser mal educado, diga oi, tchau e nem pare para conversar. Finja que você está ocupado, que você está indo para o dentista, que você está indo para a padaria, que você está indo para pegar um ônibus, que você está atrasado para o trabalho e inventa qualquer coisa. Eu vejo vítimas que recebem até macacos voadores dentro de casa. Ah, o tio do narcisista veio me visitar. Eu quis oferecer um cafezinho para ele. Trouxe ele para dentro da cozinha e ele veio falar que o narcisista estava feliz com outra pessoa e que eles iam viajar no final de semana para passar uma lua de mel. Estou arrasada. Gente, parem com isso. É isso que vocês vão escutar. Porque o narcisista tem que mostrar para a sociedade que ele está bem. Que o problema está em você. É uma forma dele continuar com a imagem falsa que ele utiliza e é uma forma dele te torturar. Porque o narcisista, a tortura psicológica que ele faz não termina durante o descarte. Ela continua depois com a desvalorização total, o desprezo, tratamento de silêncio, esfregar na sua cara uma outra vítima e a difamação. Sim, o narcisista te difama. Coloca todo mundo contra você. Então não termina no descarte. Quando o narcisista pega e faz o ghosting que ele desaparece, ainda é um alívio para a vítima. Sumiu, desapareceu. Mas a maioria dos narcisistas, eles continuam no encalço. Eles continuam te difamando por aí, esfregando a nova vítima para você. Igual eu já vi casos de me deixar chocada. De narcisista enviar foto para a ex-vítima dele na cama com outra mulher. Coisa assim, chocante. Então não se predisponham a passarem por isso. Bloqueiem tudo, excluam, se afastem dos macacos voadores. Não recebam macacos voadores na porta da casa de vocês. Não conversem mais com o narcisista. Para quem tem filho, converse o essencial a respeito do filho. Se o narcisista começar a perguntar da sua vida pessoal ou falar da vida pessoal dele, desligue o telefone. Saia da internet. Não dê acesso, não dê abertura. E se possível, coloque uma pessoa para intermediar, para que você não tenha contato com o narcisista. De repente, o seu pai, a sua mãe, uma irmã, alguém de bastante confiança que não vá te trazer informações do narcisista, para que ele converse com o narcisista sobre a criança, sobre o filho de vocês. Evitem de darem abertura para esses monstros. Porque a maldade deles não tem limite. Como eu já falei aqui no vídeo anterior, eles não têm compaixão. Nenhuma. Eles não vão ter dó de vocês. Eles adoram causar sofrimento para as vítimas. Eles adoram. São aquelas pessoas que chutam cachorro morto mesmo. Você já está ali estirado no chão, não tem mais nada. O narcisista já te tirou tudo, já te descartou, mas ele adora te chutar mesmo assim. Então, não dê esse gostinho. Ah, mas Carol, e a nova vítima? O que vai acontecer com ela? Infelizmente, a mesma coisa que aconteceu com você, ou até pior. Porque eles tendem a piorar os maus tratos, de vítima para vítima. Então, lamente por ela. Lamente. Porque enquanto você receber um livramento, ela vai sofrer tudo, ou até pior, do que você passou. Lamente. E quanto mais tempo ele ficar na idealização... Ai, Carol, ele já está na idealização há um ano. Primeiro que você nem tinha que estar sabendo disso. Mas já que você está sabendo, então vou te dizer uma coisa. Quanto mais tempo o narcisista fica na idealização, com uma máscara, para a vítima, pior vai ser a desvalorização com ela. Então, sinta pena. Lamente. Porque, francamente, pessoas maravilhosas, eu não desejo um narcisista nem para o meu pior inimigo. Carol, mas eu estou vendo que aquela pessoa também que está com o narcisista gosta de me difamar. O que acontece nesse caso? Bom, das duas, uma. Ou essa pessoa está iludida, enganada, porque o narcisista fez a sua caveira, e essa pessoa caiu no canto da sereia. Ou então, essa pessoa também não tem caráter. De qualquer forma, isso não te diz respeito. Você tem que seguir a sua vida e virar essa página. Porque com o narcisista, é como eu já disse aqui, não existe jogo ganho. O único jogo ganho é você superá-lo e ser muito feliz na sua vida. Bom, pessoas maravilhosas, hoje eu fico por aqui. Gratidão por terem assistido ao vídeo. Eu espero ter conseguido esclarecer para vocês sobre o fato do narcisista arrumar uma outra pessoa tão rápido. Caso você ainda não seja seguidor do canal, siga agora mesmo o canal. Clique no sininho para não perder mais nenhum conteúdo. Deixe o seu like e o seu comentário para ajudarem o canal a crescer e poder chegar em outras pessoas que estão sofrendo. Nós temos também a página no Instagram. sigam a página o arroba Narcisista Sem a Máscara. Um beijo a todos e até logo.